Claudinho Memórias do passado Se depois de tanto tempo consegui esquecer O meu amor por ti conseguiste perder Agora tu sozinho e sim estou feliz Não acredito sempre no que o mundo diz Confesso que ao princípio foi complicado Cada dia que passava só te queria do meu lado Fui tentando de pouco a pouco a reconciliação Mas tu estavas decidida a não voltar por compaixão Foram momentos únicos, não desminto Mas podiam ser melhores se seguisse o teu instinto Éramos um só, unidos em tudo Se eu considerava-me surtout só por te ter As hipótes eram muitas mas nem queria nem saber Le passé est passé, le présent est présent Tu n'es plus à mes côtés, mais moi je vais de l'avant Le passé est passé, le présent est présent Si ça aurait été mieux, le destin serait différent Le passé est passé, le présent est présent Tu n'es plus à mes côtés, mais moi je vais de l'avant Le passé est passé, le présent est présent Si ça aurait été mieux, le destin serait différent Um casal exemplar, um exemplo para muitos Uma pessoa a se enervar, é por causa de impulso Nada previa o fim da relação Mas o que é certo é que no fim magoaste o meu coração Não me culpo por isso São coisas do destino, estás feliz e eu também Mas a diferença é que estou sozinho A vida prega nos partidas, não sabemos lidar com isso No momento ficava cego, apenas com um sorriso Um conto de fadas, era muito melhor Tu rainha e eu príncipe, só faltava o decor Mas tudo acabou por cair Se diste ir embora, quem era eu para te proibir? Agora é cada um para o seu lado Por isso o título da música se chama Memórias do passado Le passé est passé, le présent est présent Tu n'es plus à mes côtés, mais moi je vais de l'avant Le passé est passé, le présent est présent Si son rei des mieux, le destin serait différent Se le passé est passé, le présent est présent Tu n'es plus à mes côtés, mais moi je vais de l'avant Le passé est passé, le présent est présent Si son rei des mieux, le destin serait différent O passado fica para trás Uma pessoa lembra, mas só como memória A nossa vida é um livro E em cada capítulo existe uma história Claudinho Memórias do passado E em cada capítulo existe uma história